O vídeo de hoje é sobre o meu aniversário com vocês! Gente, a entrada do meu aniversário é gratuita dentro do MyShop. É só chegar das 14 às 17 horas. A vontade pra todo mundo vai ter pipoca, algodão doce, foto instantânea na máquina. Também vai ter churros do óleo churros. Salgados do Salgado Mania. Vai ter escultura de bexiga. Uma mesa decorada linda com bolo. Todas as crianças vão ganhar bolo e vão ganhar lembrancinhas. Isso mesmo, porque todo aniversário tem lembrancinhas. Para meninos e para meninas. Na mesa vai ter docinho. Então nós vamos nos divertir muito, todas as crianças. E ainda vai ter dois personagens mímicos pra divertir vocês. Eu tô muito ansiosa pra essa festa. E além de tudo isso que eu já falei, As primeiras 60 crianças que chegarem vão ter uma surpresa extra comigo. Eu não vou falar o que é. Apareçam por lá e boa sorte. Não se preocupem, não tem que pagar pra entrar e todas as crianças vão poder comer. Bom, vai ser agora dia 17 de julho, domingo. Das 14 às 17 horas. Dentro do MyShop. Que fica em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Avisem os seus pais. Venha com a família e com seus amigos. Vai ser bem onde fica a praça de alimentação. Então todo mundo vai poder sentar e ficar tranquilo. Enquanto a gente bate papo, brinca, tira foto e come. E eu vou dar autógrafos pra todos vocês. Então levem suas agendinhas e canetinhas. Quem tiver canal no YouTube é só aparecer lá. Pode filmar à vontade. Então super beijo pra todos vocês. Eu conto com a presença de cada um. Porque eu tô louca e ansiosa pra conhecer. Esse é meu visual novo. Se você não sabia dessa novidade ainda. Eu espero que você tenha gostado. E venha comemorar meu aniversário comigo. Vai ser um dia muito especial do nosso encontro. Então eu espero que você sejam gostados. Se você gostou, clique em gostei pra me incentivar. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Até os vídeos favoritos. E até o próximo. E até o próximo.